Acredito fortemente que a galera tá precisando de um choque de realidade. Eu abri uma caixinha de... uma enquete aqui no Instagram falando de o quanto tempo que vocês acreditavam que era possível fazer 10 mil reais por mês através de um projeto de SEO, tá ligado? E a resposta foi muito surpreendente. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, tipo 54, 51%, disseram que é possível fazer isso em 3 meses. Em 3 meses. É possível você começar um projeto do zero e fazer 10 mil reais em 3 meses. Em 3 meses. Vamos bater um papo sério aqui, sério mesmo. Uma das coisas mais vantajosas de se trabalhar com SEO é a escalabilidade. O que é a escalabilidade? É a habilidade, é o poder de você conseguir aumentar os seus ganhos sem você ter que aumentar muito os seus custos. Eu tive uma escola já. Eu já falei isso várias vezes. Na escola tinha tipo, sei lá, 5 salas que tinha 10 alunos cada sala. Se eu quisesse aumentar o meu faturamento, eu teria que colocar uma outra sala. Colocar mais alunos. Para eu colocar mais alunos, eu precisaria de alugar uma nova sala, o que me geraria um custo de aluguel. Eu precisaria de colocar computadores, que era um custo de informática, que geraria mais custos. Cadeira, mesa, quadro, professor, né? Mais um funcionário, pagar salário do funcionário, tudo isso. Para que eu conseguisse aumentar o faturamento. Então, isso é um tipo de negócio que não é escalável. Por exemplo, eu tenho um restaurante. E o meu restaurante eu tenho 50 cadeiras. Eu ocupei meu espaço todo com 50 cadeiras. Se eu quiser poder vender mais, eu vou precisar de botar mais mesas e cadeiras. E para eu botar mais mesas e cadeiras, eu preciso do espaço físico. Então, eu vou precisar de pagar um aluguel maior, eu vou precisar de fazer obra, vou precisar de botar mais um garçom, vou precisar de uma série de coisas, contratar um cozinheiro a mais. Então, isso que é escalabilidade, entendeu? Isso é escalabilidade. Escalabilidade é, quando a gente fala, ah, isso é bom para escalar, significa que você consegue aumentar muito o faturamento sem você ter que aumentar os custos. Então, você não investe muita grana e você consegue colocar isso lá no teto, interior lá no céu. Então, os projetos GSO, eles têm muita escalabilidade, porque você pode criar vários. Você consegue criar um, depois você consegue, depois que ele está dando resultado, você consegue ou aumentar ele, melhorar ele, que é fazer uma escala vertical, pegar um projeto, colocar tudo nele, e fazer ele ficar muito grande, render muito. Ou você consegue simplesmente criar outro, porque é relativamente simples. O que você precisa são alguns poucos conteúdos, alguns poucos artigos, que é relativamente barato para fazer. Ainda mais que a inteligência artificial, hoje em dia, facilitou ainda mais. É fácil fazer. Se você tiver um projeto com 120 conteúdos, que é o que nós chamamos de um site faixa preta, 120, ele já está no nível, tipo assim, top, 120, é barato para contratar, ou rápido para fazer. É bem rápido para fazer. 120 conteúdos para você ter, tipo assim, já um nível faixa preta. Então, vamos fazer uma conta de padaria aqui. Vamos colocar que você pague caro, 50 reais por artigo, caro. 10 artigos vai dar 500 reais. 100 artigos vai dar 5 mil reais. 120 artigos vai dar aí na faixa de 7 a 8 mil reais, né? Que tu vai ter caso você contrate. Como que você vai colocar 7 mil reais em 3 meses, você vai ter 10 todo mês? Quantos por cento que isso tem de lucratividade? Se funcionasse dessa maneira, vocês não acreditam que todo o mercado, tipo, o mundo todo, mano, ia só fazer isso, tá ligado? Você acredita que a maior parte do PIB brasileiro viria do agronegócio tendo um negócio desse, mano? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que se na internet o dinheiro fosse como essa galera mentirosa, estelionatária, brega, vocês acreditam que teria vaga no McDonald's, mano? Teria gente trabalhando no McDonald's? Vocês acreditam que um cara leigo que não conhece nada de negócio, não conhece nada de business, ele vai conseguir fazer tipo 30 mil reais em um mês, mano? Ele não vai, mano. Vamos voltar pra realidade, cara. Vamos voltar pra realidade, mano. Sabe qual que é a realidade? Pesquisa aí. Média salarial brasileira. Tem nego se fudendo, fazendo faculdade, estudando 5 anos, 7 anos, 8 anos, pra sair com diploma, fazendo estágio, pra depois de 12, 13, 15 anos de carreira, o cara tem um salário de 5 mil, mano, 6 mil. Você pega um profissional de educação física, quanto que ganha um cara formado? Você pega um enfermeiro, quanto que ganha um enfermeiro? Um enfermeiro formado. Quanto que ganha um arquiteto, cara? Quanto é que ganha um cara desse? Então eu acredito que em algum momento a galera se perdeu completamente. Tipo assim, não consegue mais distinguir o que é real e o que é irreal. A realidade não é essa, cara. A realidade não é essa. É possível fazer muita grana com negócios na internet? É possível fazer muita grana com SEO? É claro que é possível. É claro que é possível. É possível fazer 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil? É possível. É possível fazer um milhão? É possível. Mas você não vai fazer isso em um mês, dois meses, três meses. Não vai, mano. Isso é irreal, cara. Isso é irreal. Isso daí é irreal. Isso vai contra... Tipo assim... Isso é irreal, cara. Isso não existe. Eu fiquei muito espantado, fiquei muito surpreso quando eu vi isso. Porque eu não prego isso, tá ligado? Eu não prego isso. Eu nunca preguei isso. Que é possível você fazer uma grande quantidade de dinheiro com o mínimo de esforço num curto período de tempo. Isso não existe. Teve um ou outro aí no... Um ou outro não. Vários no mercado que se aproveitaram disso, tá ligado? Que... Mano, eu conheço os bastidores, sabe? Os caras vão lá, alugam a casa, alugam carro e, porra, pega pessoas que são completamente leigas e falam, irmão, um mês tu tem 30 mil na tua conta. É só fazer isso aqui. É só fazer isso daqui, ó. Um mês tem 30 mil na conta. E não é bem assim que as coisas funcionam, tá ligado? Não é possível fazer 10 mil reais por mês em três meses nem vendendo droga. Se tu quiser vender droga, experimenta aí, mano. Começa a vender droga que tu não vai fazer 10 mil reais por mês em três meses, tá ligado? Não vai, mano. Dependendo da droga que tu vender. Dependendo da droga que tu vender. Mas não vai, entendeu? A realidade é que trabalhando o mês todo para pagar 2.500 reais para sustentar a família, tá ligado? 3% da população ganha mais de 17 mil reais, cara. 3% da população brasileira. Eu falo e afirmo, é possível ganhar dinheiro rápido com esse ô. É possível ganhar dinheiro muito rápido. O que que é ganhar dinheiro rápido? O que que é ficar rico rápido? Eu considero que eu fiquei rico rápido. Eu fiquei rico rápido. Porra, nasci na favela, nasci, morava num cômodo com 5 pessoas, minha família toda morava num cômodo, na frente da boca de fumo, lá na chatuba de Mesquita, tá ligado? E com 26 anos, com 27 anos, comecei a trabalhar com 12, né? Vale, comecei a trabalhar com 12, acordando 5 horas da manhã pra vender jornal, com 12 anos. Não fui pra escola, não fui pra escola, estudei até a sexta série, até a sexta, entendeu? E com 27 anos, com 28 anos, eu tava na Europa. Com 28. Com 28, eu tava em Barcelona. Tá ligado? Isso é ficar rico rápido. Muito rápido. Com 33 anos, que é o que eu tenho hoje, minha filha estuda no melhor colégio da cidade dela, ela tem tudo, ela tem roupa do melhor, ela tem comida, ela tem tudo, 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 pra que consiga viver uma vida boa. Tudo, tudo. Tem telefone bom, tudo que ela precisar, se ela ficar doente, ela vai ter amparo, entendeu? Ela tem tudo. E isso, eu consegui, com 28 anos, eu já tinha condições de fazer isso. então, pô, pera aí, comecei a trabalhar com 12, com 28, já que tinha essas condições, eu levei 16 anos, 16 anos, porra, tá bom pra caralho, isso é ficar rico rápido. Levando em consideração que 99% da população não fica rico nem com 70, tá ligado? Então, 16 é rápido. Pô, Bruno, mas se tu falar isso, ninguém vai comprar teu curso, foda-se. eu não tô nem aí, mano. Foda-se, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, mano. Eu sou do time da verdade, mano. Eu falo a real, tá ligado? Eu não quero gente iludida do meu lado, não, mano. Eu não quero, não. Eu já falei isso várias vezes. Eu sou completamente contra a mentira, mano. Eu sou completamente contra a mentira. O que eu aprendi no decorrer da minha vida é repudiar a mentira. É repudiar, tá ligado? Eu sou contra. Eu odeio mentira. Eu odeio mentira. Pra mim, a verdade, independente de quão dura ela seja, ela vai trazer mais benefícios do que uma mentira, né? Entendeu? Então, galera, não dá pra fazer 10 mil reais em três meses. Não dá. Não dá. Não dá. Impossível. Claro, eu tô falando 100%, criando um projeto de afiliados e vendendo produtos como afiliado utilizando técnicas de SEO, tá ligado? Começando do zero. Começando do zero sem saber, né? Tô falando isso. É óbvio que existem diversos negócios que te possibilitam fazer muito mais do que isso. Mas não é SEO. SEO, ele tem a capacidade de transformar a tua vida. Ele tem a capacidade de te dar um negócio estável, sólido, escalável. Um negócio que você construa um ativo que vá te sustentar, sustentar tua família, sustentar teu estilo de vida. Isso é possível. É possível tu ficar rico. Eu não minto em relação a isso. É possível tu ficar rico. Ter a quantidade de dinheiro pra fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. Mas sem nenhum tipo de magia, tá ligado? Bom, em 2021, eu criei uma comunidade de SEO no Brasil. Comecei a ensinar um grupo de pessoas do zero. Isso é um excelente número pra vocês poderem ficar por dentro. Em um ano, em um ano, vamos botar até hoje, não vou botar um ano, vamos botar até hoje, a gente tem pessoas lá no grupo, que são dois anos, né? A gente tem pessoas lá dentro do grupo que faturam 50 mil reais, começou do zero. A gente tem pessoas que faturam 15 mil reais, tem pessoas que faturam 10 mil reais, tem pessoas que faturam 20 mil reais, tem pessoas que faturam 5 mil reais, entendeu? Em dois anos. O que na minha visão é muita grana. Imagina, você ganhar 10 mil reais todos os meses sem ter que mover uma palha. Isso é muita grana. Isso é muita grana. Com 10 mil reais, tu consegue viver em grande parte dos lugares do mundo se tu quiser. Porque ganhar 10 mil reais numa empresa, no centro de São Paulo, escritório, gravata, terno é uma coisa. Você ganhar 10 mil reais, chinelo e bermuda na tua casa é outra. Porque aí você vai conseguir fazer o que você quer. E aí, quando você começa a fazer o que você quer, você descobre que a vida é muito mais simples do que parece ser, tá ligado? É muito mais simples. porque naturalmente a maior parte dos custos das pessoas vão para as coisas que elas nem querem, tá ligado? É manter um status social porque ela precisa de comprar uma roupa para ir em um evento que ela nem quer ir, mas ela tem que ir porque é um evento do trabalho, tá ligado? Ela precisa de, porra, ter um carro que ela nem quer ter porque ela precisa se locomover, tá entendendo? Ela precisa de participar de um monte de coisas que ela nem quer e só toma o dinheiro dela, tá ligado? E tempo é dinheiro, entendeu? Então é possível tu ficar rico, é possível tu ficar rico, é possível tu ficar rico em um ano, um ano é o tempo suficiente para tu ficar rico, 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 rico de tu fazer o que tu quiser e ir para onde tu quiser viver a vida do jeito que tu quiser em um ano, com SEO, não, em três meses, tá ligado? Um ano é completamente possível fazer isso. Então, 10 mil é muita grana. Aqui, onde eu moro aqui, em Xanguimai? Porra, 10 mil tu é rei, mano. Vai pagar, tipo, porra, num apartamento maneiro, 1.500 reais de aluguel, né? Se tu quiser uma casa, vai pagar um pouquinho mais, uns 2.000, 2.500, numa casa boa. Se tu quiser um carro, que não precisa, é bem barato também, mas eu acho até burrice, porque tu pode chamar um Grab, tá ligado? Que é o Uber, que é barato e o cara vai dirigir para tu, porra. Eu odeio dirigir, mano. Eu sei que porra é essa, que negócio. Ah, vou ter um carro, que não sei o que. Mano, vai dirigir, caralho. Tendo cara para dirigir para tu, tu tá lá sentado, relaxado, fazendo o que tu quer, pensando na vida, ficar dirigindo, entendeu? Eu não sei nem o que fazer com 10 mil reais, mano, em Xanguimai. Sério mesmo. Não tenho nem ideia do que se faz com 10 mil reais. agora, se tu acredita que um ano é muito tempo, visto que você vai viver aí 90 anos, com o tempo vai passando, a gente, a expectativa de vida vai aumentando, 90 anos é o tempo estimado para que a nossa geração viva, irmão, psicólogo, terapeuta, vai lá que em algum momento você pode ter sofrido algum tipo de trauma, alguma coisa, afetou aí a sua mente e tu saiu da realidade, entendeu? Não tá dentro da realidade, precisa de um acompanhamento profissional, de um medicamento, alguma coisa para você poder conseguir voltar para a realidade, né? Porque um ano não é nem, é pouco mais do que 1% da sua expectativa de vida baseada nos números, né? Então, realmente, eu recomendo aí um acompanhamento profissional porque isso é um sintoma de algo que o mundo tá sofrendo, né? Ansiedade, tal, essa correria, então, recomendo que façam um acompanhamento profissional. Como criar, posicionar e lucrar seis dígitos com SEO, esse é o tema do meu treinamento que tá disponível gratuitamente pra você aqui na descrição. Corre lá que as vagas são limitadas, hein?